O espetáculo de uma das maiores tradições brasileiras, pela primeira vez aqui no Paraná. Olha, mas tem outras atrações, viu? Algumas com ingressos já esgotados. Diretamente de Parintins, no Amazonas, caprichoso e garantido. Um duelo de bois bumbá que chega ao sul do Brasil pela primeira vez. Eu nunca tive a oportunidade de ir até lá, então eles estão vindo até a gente apresentar algo que é nosso, super brasileiro, super legal. Eu tô achando incrível eles trazerem o pessoal de Manaus pra apresentar aqui pra gente. Já tô com a plaquinha do caprichoso. É a primeira vez que tem tantas peças do norte em Curitiba, então poder estar no festival com tantas peças, num preço super acessível, é incrível. Tamanha tradição centenária não podia estar em um ambiente diferente, o Festival de Curitiba. A cerimônia de abertura convidou para um mergulho na cultura popular da floresta, com lendas, celebrações e rituais indígenas. O espetáculo, chamado Duelo na Amazônia, tem ainda duas apresentações com ingressos à venda para o público geral, nesta terça e quarta-feira. E toda essa animação é apenas uma das mais de 300 atrações do Festival de Curitiba. Serão 13 dias de programação em 70 palcos espalhados em diferentes pontos da cidade pra todos os públicos. Eu acho que o festival, ele é pra todo mundo. Então a gente tem desde espetáculos de dança, comédia, drama, até espetáculos gratuitos na rua, espetáculos infantis, evento gastronômico, então a gente tem pra todo mundo. Já tem bastante gente que garantiu o lugar. Eu já consegui quatro, mas ainda vou pegar outros, eu tenho certeza. Até mesmo ingressos esgotados. Alguns espetáculos já esgotados, mas a gente tem ainda muito espetáculo pra ser vendido, então a gente tá com uma expectativa super alta, a procura tá muito alta, então a gente imagina que a gente vai esgotar bastante coisa agora. Mas pra quem ainda não escolheu a atração, dá tempo. A programação vai até o dia 7 de abril. A programação vai até o dia 7 de abril.